Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345 91658345 Veja com a gente! Tchau! 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 Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para as aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Audrey. Para começarmos, não esqueça de pegar o seu caderno, seu lápis e colocar a data de hoje, dia 24 de agosto, segunda-feira. E não esqueça de colocar o seu nome completinho e sempre com letra maiúscula, certo? Enquanto vocês vão registrando o nome de vocês, nós vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ali na telinha? Reconhecer o gênero textual tirinha. Produzir texto com discurso direto e relacionar grafema e fonema do X. Muito bem? Então, nós temos três objetivos para a aula de hoje. O primeiro é reconhecer o gênero textual tirinha. Nós vamos ver uma tirinha aqui na tela. Essa tirinha é da turma do Chachado. Olhem lá. Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? Isso é o de menos. O pior mesmo? É quando ela espirra. Olhem lá. Os meninos estavam conversando. Este menino que está conversando com o Saci, o nome dele é Chachado. E a professora já vai falar mais um pouquinho sobre ele. O que o Chachado perguntou para o Saci? É verdade que a mula sem cabeça está gripada? Vocês já imaginaram uma mula sem cabeça gripada ainda? Que coisa, né? E o Saci disse, isso mesmo. Mas isto era o menos pior da história, né? O que era o pior? Quando ela espirrava. Olhem lá como que ficou o Saci. Todo chamuscado. Chamuscado, vocês já ouviram essa palavra? Ah, chamuscado é quando a pessoa fica queimadinha, tostadinha. Olhem lá o gorrinho e o calção do Saci. Que judiação, todo queimadinho. Porque quando a mula espirrou, olhem o tanto de fogo que foi para cima dele. Judiação, né? Então, como a professora falou, daqui a pouco nós vamos usar mais um pouquinho esta tirinha. Mas, como a professora falou para vocês, agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a turma do Chachado. Quem será que é essa turma? Olhem quantos personagens bonitos nós temos na turma do Chachado. Essa turminha aqui, então, eles têm várias histórias em quadrinhos, várias tirinhas. Mas a gente não é tão conhecido aqui na nossa região. Vamos conhecer cada um dos personagens? Esta é a Marieta. Ela é uma menina muito inteligente. Ama os livros. E ela está sempre corrigindo a fala dos amigos dela. Porque como ela lê muito, ela sabe muito bem as palavras. E o sonho dela é ser professora. Este aqui é o Zé Pequeno. Olhem a cara dele, gente. Ele é muito preguiçoso. Pelo menos, essa é a fama que corre pelas vizinhanças. Mas, na verdade, ele não é assim tão preguiçoso. Ele gosta de pescar, de namorar, ouvir música, ficar deitado o dia inteiro. Imaginem se ele é preguiçoso, né, crianças? Então, ele não se manifesta muito. Essa é a Marinês Iokapiba. Eles são irmãos e fazem parte desta turma animada. A Marinês, ela sempre gosta de estar envolvida em situações que estão defendendo a natureza para termos um mundo muito melhor. E o Iokapiba, o sonho dele é ser... O que ele está segurando ali? Cantor. Ele se inspira muito no Luiz Gonzaga. Um grande cantor de forró e de baião. E o sonho dele, então, é ser famoso como ele. Esse aqui é o Arthurzinho. Olhem o que ele está segurando. Ah, um cofrinho. O Arthurzinho não é um amigo muito legal. Ele é avarento. Ele é mesquinho. Ele é vaidoso. Você acha melhor do que todas as pessoas, só porque ele é filho de um fazendeiro muito rico. Que personagem triste esse, né? É legal ser como o Arthurzinho? De jeito nenhum, crianças. E o nosso personagem principal, que é o Chachado. O Chachado... Olhem, prestem atenção no chapéuzinho dele. O Chachado é neto de um dos cangaceiros que vivia com o Lampião. Cangaceiro? Lampião? Mas o que é isso, professora? Da onde que apareceu essa conversa? E o Chachado, então, é uma criança muito feliz, amigo de todos e quer sempre o bem da turma dele. Mas e agora? Vocês já ouviram falar do Lampião? Não é aquele Lampião que a gente acende para iluminar a casa da gente, não. Esse Lampião é um outro Lampião. Ele era um cangaceiro. Olhem aqui, ó. Viram como o chapéu dele é igualzinho do Chachado? E essa era a Maria Bonita. O Lampião era um cangaceiro. Mas o que era um cangaceiro? Lá no Nordeste, tinham muitos fazendeiros, muitas pessoas que iriam ganhar muito dinheiro. Fazendo o quê? Explorando os outros. E os cangaceiros, então, eles eram conhecidos como os amigos do povo. Eles tiravam dos ricos para dar para os pobres. Mas eles não faziam coisas muito boas. Eles roubavam dos ricos para dar para os pobres. Matavam muitas pessoas. Então, tinham algumas situações que não eram muito boas também com os cangaceiros. Mas o povo tinha eles como os ídolos daquela época. Já ouviram a história do Robin Hood? Mais ou menos como Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Isto lá no Nordeste. Certo? Então, o nome dele era Virgulino Ferreira da Silva. E a Maria Bonita, então, era a sua companheira de cangaço. E os cangaceiros, então, eram um grupo grande de pessoas que sempre estavam armados, né? Lutando pela igualdade social. E ele foi conhecido, então, como o Rei do Cangaço. Agora, nós vamos ver quem criou a turma do chachado. Foi o Antônio Luiz Ramos Cedras. Mais conhecido por Antônio Cedras. Olha, foi ele quem criou toda essa turma. Nós temos várias revistinhas, vários gibis criados por ele. Ele nasceu em 4 de maio de 1945, lá em Salvador, na Bahia. E faleceu em 11 de setembro de 2014, aos 69 anos. Ele foi um importante cartunista brasileiro. Autor da turma do chachado e mestre do quadrinho nacional. Então, ele ficou muito conhecido. Mas por que será que essa turma do chachado não é tão conhecida aqui na nossa região? Porque é lá do Nordeste. Lembra quando nós vimos aquele mapa do folclore com as diferentes regiões? O Nordeste fica um pouco longe da nossa região. E por lá ele é muito conhecido. Pra cá a gente não fala quase dos cangaceiros e dessa região. Mas ele tem histórias muito interessantes. As tirinhas dele são muito legais. Se você tiver oportunidade, procure lá na internet que você vai ver muitas coisas sobre ele. Agora, nós vamos fazer, olhar mais um pouquinho pra aquela tirinha. Lembram que a professora falou? Só que antes de nós olharmos pra tirinha, nós vamos falar um pouquinho sobre texto. Semana passada, a professora Elisane já fez com vocês uma produção de texto. Não é verdade? A Helô esteve aqui junto com ela ajudando. Hoje nós vamos fazer uma nova produção de texto. Lembram o que um texto precisa ter? Vamos ver ali na telinha? Um texto precisa ter início, né? Nós precisamos começar o texto. Então, fazer um início pra esse texto. Como que a gente pode começar um texto? Era uma vez, certo dia, um belo dia, num dia ensolarado, num lugar distante, há muito, muito tempo atrás. Então, são formas de iniciarmos um texto. O texto precisa também ter um meio, né? Que é o desenrolar da história. Depois disso, nós temos que fazer um final para a história, né? Então, ela tem que iniciar, ter toda a história e ter um término pra gente conseguir explicar que a história acabou. Não é verdade? Lembrando, precisamos sempre fazer o título. A nossa história precisa ter um título. Tem que ter um nome o nosso texto, não é verdade? Precisamos fazer parágrafo, que é aquele espacinho que a gente deixa no início, pra o texto ficar melhor organizado e as pessoas entenderem melhor. E não podemos esquecer dos sinais de pontuação, que também são o que fazem toda a diferença no nosso texto. Não é verdade? Sem sinal de pontuação, muitas vezes, nós não entendemos um texto. Agora, vamos olhar novamente a nossa tirinha para relembrarmos e podermos produzir o nosso texto? Olhem ali na telinha. Então, o Chachado e o Saci se encontraram e estão conversando, não é isso? O que o Chachado perguntou? Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? E o Saci respondeu, isso é o de menos, o pior mesmo. Ah, o que aconteceu? A mula espirrou, né? A Tim. E, então, olhem como ficou a cara do Chachado ali, todo espantado, porque o Saci está todo chamuscado. E falou, é quando ela espirra. Então, é esta tirinha que agora nós vamos transformar num texto. Combinado, crianças? Então, venham aqui comigo. Então, lembrando, nós precisamos começar com parágrafo e letra maiúscula. A professora vai começar com certo dia, tudo bem? Então, olá, vou deixar o parágrafo. Lembra que a professora Elisane falou que no caderno pode deixar um dedinho? Aqui um dedinho vai ficar muito pouco. A professora vai deixar quatro dedinhos, tudo bem? Então, eu vou começar com certo dia. Certo. Como é que era o nome do menino mesmo? Chachado, né? Encontrou quem? O Saci, né? Encontrou. Olhem lá. A palavra encontrou não ia caber toda ali. Então, a professora separou com o hífen, né? Nas sílabas. Encontrou o Saci. Tanto o nome do Chachado como o nome do Saci com letra maiúscula. Encontrou o Saci e perguntou, né? Como ele vai fazer uma pergunta, lembram quais são os sinaizinhos que eu tenho que colocar? Os sinaizinhos que eu preciso colocar? Então, se ele perguntou, aqui eu vou colocar os dois pontos. Na outra linha, vou seguir o parágrafo e vou fazer o quê? Travessão. Lembram daquele traço que a gente chama de travessão? Isso mesmo. Então, certo dia, Chachado encontrou o Saci e perguntou. O que ele perguntou? Saci. Vírgula. Ali, no textinho tem a vírgula. É verdade que a... Como é o nome da mula, nós temos que fazer com letra maiúscula. Mula sem... Olhem lá, lembram do substantivo composto que a professora Elisaine falou semana passada? Mula sem cabeça. Que a mula sem cabeça... Tá... Gripada... Como é uma pergunta, nós temos que pôr o sinal de... O pontinho de interrogação. Saci, é verdade que a mula sem cabeça tá gripada? O que o Saci respondeu? Vamos colocar outro parágrafo, outro travessão. Então, isso é o de menos... O... O... Pior... Mesmo... Por que será que tem esses três pontinhos? Foi a fala ali do Saci. Ele não terminou a fala dele, né? Por quê? O que que aconteceu? Ele foi interrompido. Quem que falou isso mesmo? Isso é o de menos. Pior mesmo, foi o Saci. Então, como nós não colocamos ali em cima que o Saci respondeu, eu posso pôr um travessão aqui do lado e escrever aqui. Respondeu... O... Saci. E não posso esquecer de pôr o ponto final. O que aconteceu depois disso? A mula esperrou. Vamos colocar lá neste... Outro parágrafo, né? Momento... A mula... Es... Pirrou. Como é que foi o espirrou dela mesmo? A atim. Foi um atim muito grande. Como a professora quer dar ênfase nesse atim, nós vamos fazer com letra de forma aqui, ó. O atim. E ali no quadrinho ainda tem dois emes pra ficar bem enfatizado, ó. Atim. Né? O que aconteceu então? Lembram? O chachado ficou espantado, né? E como que ficou o Saci? Então, o Saci terminou a fala dele, né? Que ele tinha parado aqui. Isso é o de menos, o pior mesmo. Então, nós vamos terminar a fala do Saci. Parágrafo de novo. Vamos começar com os três pontinhos, porque ele tá terminando. Ele foi interrompido pelo atim. Então, é quando ela espirra. Então, é quando ela espirra. Lembram que a professora colocou aqui? Nós vamos dizer quem falou isso. Falou o Saci todo chá muscado. Vamos ver se o nosso texto ficou bom? Vamos ler aqui com a professora? Ah, mas antes disso, né? Lembram que a professora falou que a gente não pode esquecer no texto o título. Nós não colocamos um título ainda. Será que eu sempre devo começar um texto pelo título? Não, eu posso deixar para colocar por último. Então, nós vamos ler o texto e escolhemos um título. Ver se está tudo em ordem e podemos escolher um título. Vamos ver lá, então? Certo dia, Chachado encontrou o Saci e perguntou. Saci, é verdade que a mula sem cabeça está gripada? Isso é o de menos. O pior mesmo? Respondeu o Saci. Neste momento, a mula espirrou. É quando ela espirra, falou o Saci todo chá muscado. O nosso texto está dando para entender? Está. Nós escrevemos tudo que estava lá na tirinha? Escrevemos, fizemos o início? Fizemos, contamos a história e terminamos. Não é verdade? Lembram que a professora falou o que são esses três pontinhos? A fala do Saci foi interrompida. Por isso que eu precisei colocar esses três pontinhos que a gente chama de reticências. E como ele continuou a mesma fala, as reticências aparecem ali embaixo também. E agora, vamos escolher o nosso título, né? Qual poderia ser o título dessa nossa história, desse nosso texto? Estava falando sobre o quê? Quem estava gripada mesmo? A mula. Então, vamos colocar como título a mula gripada? Pode ser, crianças? Vamos lá. A mula gripada. Vamos observar ali se nós colocamos tudo certinho. Colocamos as letras maiúsculas que nós pusemos lá. Colocamos o título? Sim, ó. O título está aqui. Foi o que colocamos por último. Usamos a letra maiúscula no A e no mula. Iniciamos o texto com parágrafo. Ó, o nosso parágrafo está aqui. Está certinho também. Colocamos a letra maiúscula no início da frase. No nome do personagem Chachado. No nome do personagem Saci. E aqui também no nome da personagem Mula Sem Cabeça. Iniciamos outra frase, colocamos a letra maiúscula de novo. E aqui ainda por cima era o nome do personagem, precisava ser com letra maiúscula. Usamos a letra maiúscula aqui no início da frase também. Neste início de frase também. Aqui, né? Fizemos tudo com caixa alta para destacar o espirro da mula. E aqui, professora? A professora não colocou letra maiúscula. Por quê? Porque era a continuação da frase. Então, não havia necessidade de ser a letra maiúscula. Ela começou com o quê? Com as reticências. Aqui, né? Outra letra maiúscula no Saci. O nome da mula de novo, porque era uma mula em especial, né? Era a mula sem cabeça, por isso que é com letra maiúscula. Porque se fosse uma mula qualquer, não precisaria. E aqui, o Saci novamente. Utilizamos os sinais de pontuação? Vamos ver lá, ó. Os dois pontos indicando que alguém vai falar. E sempre depois dos dois pontos, na outra linha, o travessão, né? Aqui de novo. Travessão. Era uma pergunta? Então, nós colocamos o quê? O ponto de interrogação. Isto mesmo. Colocamos o ponto final para terminar a frase. Os dois pontos, novamente, mostrando que alguém estava falando. O travessão aqui. E o ponto de exclamação, né? Para indicar uma admiração, uma surpresa. O espirro, né? Da mula. E todos ficaram surpresos com aquilo. Utilizamos novamente o travessão. E mais os travessões aqui no meio, explicando quem é que estava falando aquilo. E o outro sinalzinho que nós usamos foram as reticências. Aqui e aqui, mostrando que não tinha acabado. E a professora esqueceu de falar também do outro ponto de exclamação e o ponto final. Certo, crianças? Ficou bom? Ah, e temos mais uma coisa que nós usamos aqui, que a professora esqueceu de falar, né? As vírgulas, né? Para separar a frase, para dar uma entonação melhor e muitas vezes para a gente explicar. Mais uma. Aqui nós fizemos. Isto, crianças? Certinho? Relembramos tudo que nós precisávamos ter no texto? Não esquecemos de nada, né? Muito bem. Então, agora nós vamos olhar mais de pertinho a palavra chachado. Vocês perceberam que a palavra chachado começa com X. E agora nós vamos ver um pouquinho a família silábica do X, certo? Olhem lá, na telinha, tem ali o X. O X com o A faz chá. O X com o E, Xê. O X com o I, XI. O X com o Xô. E o X com o Xô. Então, vamos ver lá a família do X. O que nós conhecemos que começa com chá? Xadrez. Ah, esses vocês conhecem bem, né? Lá na escola, o professor de educação física já deve ter mostrado para vocês o Xadrez. Com Xê. Xerife. Ah, nós não temos mais xerifes, principalmente aqui na nossa cidade. Mas a gente vê nos filmes, né? O xerife, que era o policial. X. A xícara, né? Que nós usamos para tomar café, muitas coisas. Xô, Xote, que é uma dança originária também lá do Nordeste. Isto mesmo. Xô, a Xuxa, que é uma personagem. Isto mesmo. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. E para essa brincadeira que alcaça palavras, eu vou convidar a professora Daiane para vir aqui brincar comigo. E vocês vão nos ajudar. Olá, profe. Oi, professora Daiane. Tudo jóia? Tudo bem. Professora Daiane, então esse é o nosso caça-palavras, certo? Certo. Então, aqui nós temos uma cartela com algumas sílabas. E aqui nós vamos ter umas cartinhas coloridas com as imagens. E nós temos, então, que achar estas palavrinhas no caça-palavras. Tudo bem, profe? Tudo bem. Então, vamos lá. Pode começar, professora Daiane. Vou pegar o rosa aqui. Ah, olha só. É a bruxa. Então, profe, eu tenho que pegar a cor rosa. Isso. E vê se você acha ali no nosso caça-palavra a bruxa. Encontrei, profe. Muito bem, profe Daiane. Legal. Agora, minha vez. Eu vou pegar o preto. Ah, olhem lá, crianças. O que é o preto? É o lixo. Lixo. Vamos ver? Onde está a palavrinha lixo? Hum, eu já achei, ó. Li. Li-xo. Muito bem. Vamos marcar a palavrinha lixo. Vou pegar o azul, profe. Ah, esse daqui é o xerife. Vamos ver se eu encontro aqui. Vou pegar o azul. Acho que é esse azul, profe Daiane. É, o clarinho. Xerife. Bom, tem três sílabas, né, profe? Três sílabas, profe. Ah, eu acho que está aqui, ó. Xerife. Muito bem, profe Daiane. Certinho. Ah, eu vou escolher o vermelho. Ah, olhem lá quem é o vermelho. Que bichinho será que é esse? É o texugo. Hum, já teve uma aula que a professora falou, né, sobre o texugo. Então, vamos achar o texugo, ó. Te. São três sílabas também. E começa com te. Hum, te. Aqui, ó. Texugo. Muito bem. Agora eu vou pegar o branco, profe. Hum, o que será que é esse? Eu acho que é uma cor, profe. É uma cor? Roxo, profe. Ah, é verdade. Viu, é roxo. E eu preocupava com as bolinhas. Então, roxo. Deixa eu pegar aqui. É esse mesmo, profe? Não, é o branco, profe. Ah, é verdade. Vamos lá. Roxo. Vamos pôr pra cá. Vamos primeiro ao ro. Vamos tentar achar o ro aqui. Ah, profe, tá usando um pedacinho de uma outra palavra? Isso mesmo. Olha lá, crianças. Então, lembrando que a gente pode usar, né, profe? Pode. Roxo. No caça-palavra, às vezes as palavras se encontram, né, profe? Isso mesmo. Agora eu vou pegar o roxo. O que será que tem aqui? Ó. Abacaxi. Muito bem. Abacaxi. Essa palavra é grande, né? Essa é. Ó lá, ó lá. A-ba-ca-xi. Quatro sílabas. E começa com um A. A, tem um A aqui. A-xi. A, tem um A aqui, ó. A-ba-ca-xi. Isto mesmo. Vamos colocar lá. A-ba-ca-xi. Vou pegar o garante. Ah, essa daqui é muito fácil, né, profe? Aquela cantora, né? Isso. É a-xu-xa. Então, vamos lá. Vou pegar o laranja. Xu-xu. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Xua. Ah, não é. Ah, aqui embaixo. Xu-xa. Nossa, profe. Isto mesmo. É da família do X, as duas sílabas. As duas sílabas. Viu que bonitinha? Essa é fácil de escrever, né? É fácil. Isso mesmo. Vamos ver com o verde claro. Ah, é um chale, né? Agora, no frio, o chale é gostoso. Chale é bom. Achei. Vou pegar o azul. Ah, esse também é bonitinho. Vive na água. O peixe. Peixe. Vamos ver aqui. Bom, então a primeira sílaba é peixe. Deve ser peixe. Ah, não, né, profe? Não, não é peixe. É peixe. E fica junto com o peixe. E fica junto. Ah, é verdade. Vamos ver aqui. É pera, não dá. Não é pera. Não. Ah, aqui, ó. Peixe. Isto mesmo. Amarelo. Ah. Que que é esse? Xarope. Olhem lá. Xarope. Quem que gosta de tomar xarope? Não é bom, né? Xarope não é bom, mas quando a gente tá com tosse, precisa tomar xarope, né? Vamos ver lá? Xarope. Isto mesmo. Mas tem uns que tem gostinho bom, né? Tem. Ah, morango. Tem uns que são docinho agora. Eu peguei o rosa, profe, agora. Hum, a gente usa pra tomar. É a xícara. Muito bem. Vou pegar aqui. Hum, a que acha, profe? Ah, não. Xixa, não. Hum. Vamos ver. Ah, acho que eu encontrei. Xicara. Isto mesmo. E agora, a última palavra, que é a... Mexerica. Mexerica. Hum, né? Que é parecida com a polcã. E essa palavra é grande, profe. Mexerica. Aqui, ó. Me. Mexerica. Muito bem. Achamos todas as palavras. E todas elas tinham um x. Algumas no início, algumas no final. Obrigada, professora Daiane. Obrigada a você, profe. Tchau, tchau, criança. Crianças, vamos ver se alcançamos os nossos objetivos? Bem rapidinho? Vamos ver lá. Reconhecer o gênero textual tirinha. Nós vimos a tirinha? Vimos e compreendemos. Alcançamos esse objetivo? Muito bem. Conseguimos. Produzir texto com discurso direto. Discurso direto quer dizer o quê? Colocarmos os sinais de pontuação. O travessão, os dois pontos. Deu certo? Deu certo. E relacionamos os grafemas e fonemas do X. Também vencemos todos os nossos objetivos. Obrigada, crianças, por mais essa aula. Um beijão e até a próxima. Crianças, como estamos conversando muito sobre folclore esse mês, vocês lembram da aula da professora Elisane, que ela contou a lenda do saci? E hoje, na nossa aula, ele vai aparecer de novo. Mas sabem o que eu descobri? Que tínhamos muitos sacis na nossa cidade. E várias crianças andaram prendendo ele, como a professora Elisane ensinou. Vamos ver, então? Olhem aí na telinha. Que legal, gente. O Cauã Salgueiro. Vejam que lindo que ficou esse saci, gente. O Gabriel dos Santos. Ah, joia, Gabriel. Agora o Gabriel Luan. Mais um Gabriel prendendo o saci na garrafa. Igor, legal. Olhem só o da Camille, que bonito. Leonardo, que trabalho maravilhoso. Matheus da Rocha. Joia e o teu saci também. E olha, Natália. Gente, maravilhoso. Obrigado, crianças, por todos vocês que fizeram esse trabalho lindo. Um beijão. E não esqueçam, continuem fazendo suas atividades e mandando aqui para o nosso programa. Combinado? Vem aí, Matemática. Boa tarde. Tudo bem, crianças? Hoje vamos iniciar mais uma aula de Matemática do segundo e terceiro ano. Meu nome é professora Adriana, da Escola Armida. Boa tarde, crianças. Eu sou a professora Silvia, da Escola Armida e eu estou aqui para auxiliar a professora Adriana. Professora Adriana, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, vamos olhar na tela? Os objetivos da aula de hoje será compor e decompor os números naturais de até três ordens por meio de diferentes adições. Muito bem, professora. E como que nós podemos começar nossa aula de hoje? Então, nós vamos recapitular um pouco mais a respeito do quadro valor lugar que é utilizado nas aulas de Matemática e junto o material dourado. Vamos olhar o slide para a gente relembrar algumas questões? Então, vendo ali no slide, nós temos a classe das unidades simples aonde elas são representadas pela unidade, dezena e centena. Essa representação é feita também através do material dourado aonde nós temos o cubinho que representa uma unidade a barrinha que representa uma dezena e a plaquinha que representa uma centena. Agora, professora Silvia, nós vamos observar aqui o nosso quadro valor lugar e vamos representar o material dourado no seu lugar correto. Muito bem, vamos lá então. Então, nós temos o cubinho que eu vou colocar na primeira ordem da unidade a barrinha que representa a segunda ordem da dezena e a terceira ordem que nós representamos com a plaquinha que é a centena. Não esquecendo que essas atividades já foram vistas por vocês, alunos, nas aulas com as professoras na escola. Aqui nós vamos estar relembrando. Mas, professora Silvia, eu tenho uma proposta para fazer para você. Opa, adoro desafios. O que faremos agora? Nós vamos realizar uma atividade utilizando os dados. Vamos ver como que vai ser? Muito bem. Aqui estão os dados na nossa bancada. O dado verde, professora Adriana, quanto ele vai valer? Em que ordem que ele irá? O dado verde, ele vai representar a ordem da unidade. Muito bem. E o nosso dado rosa, representa qual ordem? A ordem da dezena. Sobrou agora o dado azul. Aonde vai representar o dado azul? A ordem da centena. Não esquecendo que nesse jogo que é importante, crianças, é a gente lembrar das cores. que o verde é a unidade, o rosa vai representar a dezena e o azul vai representar a centena. E agora, professora Silvia, como que nós vamos fazer esse jogo? Esse jogo é muito legal. A regra dele inicial será a seguinte. Vai ganhar quem conseguir formar o maior número. O maior número? O maior número. Mas como que a gente vai fazer? Então, vou demonstrar. Eu vou pegar primeiro o dado verde, como nós já sabemos, que representa o dado da unidade, e agora eu vou jogar. Que número que saiu lá? Vamos lá contar. Saiu o número 1. Então, vamos colocar o número 1 na unidade. Então, agora nós vamos jogar o dado da ordem das dezenas que está representado pelo nosso dado rosa. Vamos lá. Só que, relembrando, professora Silvia, a gente não pode esquecer da regra. Qual vai ser a regra desse jogo? Quem conseguir formar o maior número. O maior número. Vamos contar com o nosso dado rosa? Que número que saiu agora? 1, 2, 3. Então, eu vou passar o número 3 e a professora Adriana vai colocar na ordem das dezenas. Já estamos compondo o nosso número. Agora, sobrou o nosso dado azul, que representa a ordem das centenas. Vamos ver que número vai sair? Vamos. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o número 5. Professora Adriana, pode colocar na ordem das centenas. E agora, professora? Qual foi o número que nós conseguimos compor? Vamos ver? Nós temos o número 531. É um número alto, né, professora Silvia? É um número bem alto. Veja lá, nós temos 5 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Isso, agora vai ser a minha vez de jogar. Vamos ver qual número a professora Adriana vai conseguir compor. Só lembrando, crianças, que vocês também podem fazer esse jogo em casa. É só confeccionar os cubos com o papel, né, fazer as bolinhas e também o quadro, valor, lugar. Não há necessidade de vocês fazerem assim tão bonitinho como está aqui. Mas você pode utilizar a folha de papel e colocar as ordens para vocês poderem brincar. Tá? Então, vamos começar a minha rodada, professora Silvia? Vamos ver que número ela vai compor agora. Isso, não esquecendo que vai vencer quem conseguir tirar o maior número. Eu tenho aqui o cubo da unidade. Então, eu vou jogar que número que eu tirei? Vamos lá. O número 1. Vamos lá, professora. Vai colocar na ordem das unidades o número 1. Olha a coincidência aqui. Agora, vamos partir para o cubo rosa, que representa a ordem das dezenas. Que número será que nós conseguimos? Vamos contar comigo? Número 1, 2, 3, 4. Muito bem, professora. Vai encaixar na ordem das dezenas o número 4. Agora, o nosso último dado, que será a ordem das centenas. Vamos ver se eu estou com sorte hoje, professora? Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Vamos contar junto comigo? Quem que estava torcendo para a professora Adriana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos encaixar o número 6 na ordem das centenas. Muito bem. Que número será que eu consegui formar, professora Silvia? Vamos lá, então. Então, nós temos lá 6 centenas, 4 dezenas e 1 unidade, que vai formar o número 641. Professora Adriana, como que eu vou fazer o comparativo agora? Como eu vou comparar esses números para saber quem ganhou? Professora Silvia, eu posso utilizar também o material dourado para a gente fazer essa comparação. Isso é uma boa ideia. Então, vamos fazer? Então, pega o material dourado. Nós vamos primeiro fazer a comparação com o material dourado da primeira jogada, que é da professora Silvia. Nós temos o número 531. Eu vou pegar 5 centenas. Então, quantas plaquinhas eu vou pegar? 5 centenas, que serão representadas pelas plaquinhas, queridos. Então, eu preciso de 5 plaquinhas para compor as 5 centenas que foi o que saiu no meu dado. 3, 4, 5. Isso. Muito bem. Agora, professora Silvia, você vai pegar 3 dezenas representando no material dourado. Vamos lembrar, então. Material dourado, as nossas barrinhas. Eu tenho aqui, uma centena, uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Isso. E agora, uma unidade. Uma unidadezinha só, que é representada pelo nosso cubinho. Então, uma unidade. Isso. Agora, vamos ver aqui a minha representação através do material dourado. Professora Silvia, eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso de 6 plaquinhas. Pois então. 6 plaquinhas. Pegue uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E a última. Seis. Seis. Agora, professora, eu preciso de 4 dezenas que vão ser representadas com a barrinha. Lembrando, pessoal, a nossa barrinha das dezenas. Uma. Duas. Três. Quatro dezenas. Quatro dezenas. E para finalizar, uma unidade. Que é representada pelo nosso cubinho. Então, vocês conseguiram perceber que assim fica mais fácil de nós fazermos o comparativo? Então, quem será que foi que conseguiu a pontuação nessa etapa do jogo? Quem que foi que ganhou, professora Silvia? Pois é. Na tarde de hoje, eu acho que eu não estou com muita sorte, professora. Porque eu tenho cinco plaquinha das dezenas, eu tenho três plaquinhas na dezena e a professora Adriana tem quatro. Na unidade, nós duas temos uma, mas como que eu posso descobrir quem ganhou? Sempre quando eu vou trabalhar com o maior número, eu sempre tenho que ver a ordem que ele tem o maior valor. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com a classe simples, qual é a ordem, professora Silvia, que tem o maior valor aqui no material dourado? A ordem que tem o maior valor no material dourado, nós percebemos que a ordem das centenas, ela é a que tem o maior valor. E nas centenas, quem conseguiu no dado o maior número foi a professora Adriana, com seis centenas. Isso. E se eu for fazer a comparação entre cinco centenas e seis centenas, qual o valor que tem cinco centenas? No nosso material dourado, são cinco plaquinhas. Que equivale a quantas unidades? Que equivale a 500 unidades, que são os nossos blocos. Por isso que na hora da leitura, crianças, a gente fala 500 e 30 e 1. Já na de baixo, que é na minha rodada do jogo, nós temos seis centenas, que equivalem a 600 unidades. Então, na hora da leitura, nós vamos fazer a seguinte leitura do numeral. Seiscentos e quarenta e um. Então, professora Silvia, agora eu quero te desafiar para uma nova rodada. Sim, então vamos. Então, eu quero te desafiar para nós fazermos um comparativo. Quem vai ser que vai conseguir tirar o menor número? Só que nós temos que prestar bastante atenção na regra. Qual é a regra? Então, agora, como está valendo o menor número, continuaremos prestando atenção na ordem das centenas. Caso de empate, passaremos então para a ordem das dezenas. Se ainda assim permanecer o empate, aí quem vai decidir é a ordem das unidades, professora. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. E vocês em casa entenderam? Então, mesmo fazendo o comparativo do menor número, nós precisamos prestar atenção no menor número que estiver na ordem da centena. Exatamente, professora. Então, vamos começar? Vamos. Posso começar, professora Silvia? Dessa vez você começa. Então, vamos lá. Vou começar sempre jogando pela ordem da unidade. Que está representada pelo nosso cube verde. Isso. Então, vamos lá. Tirei o número. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro. Muito bem, professora. Você vai encaixar na ordem das unidades do número quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora, vou utilizar o cubo rosa, que vai representar a dezena. Vamos ver? Olha lá. Tirei o mesmo número. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro. Vamos colocar o quatro na ordem das dezenas. E a última agora, o último cubo, que vai representar a ordem das centenas. Vamos contar comigo qual foi a pontuação que eu consegui tirar? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, professora. O número cinco vai ser encaixado na ordem das centenas. Muito bem, professora Silvia. Que número você compôs, professora? Então, eu consegui compor o número quinhentos e quarenta e quatro. Onde nós temos cinco centenas, quatro dezenas e quatro unidades. Agora é a sua vez. Muito bem. Vamos ver se eu estou com mais sorte agora. Começando pela ordem das unidades, vamos ver o que vai sair dessa vez. Olha lá, pessoal. Vamos contar? Um, dois, três. Então, eu tenho três unidades. Professora Adriana, encaixa na ordem das unidades. Agora é a vez do meu cubo rosa na ordem das dezenas. Vamos ver se eu estou com sorte? Quantas dezenas saíram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis dezenas. Professora, por favor, vai colocar na ordem das dezenas. Criança, junto conosco lá na hora de contar. Agora, falta a ordem das centenas, professora. Isso. Então, vamos pedir para os alunos contarem conosco lá em casa? Vamos ver se eu estou com sorte. Quantas centenas? Uma, duas. Professora Adriana. Olha a torcida da professora Silvia. Parece que eu estou escutando. Olha lá. Muito bem. Que número que você conseguiu obter aqui no quadro, professora? Então, eu obtive o número 263, duas centenas, seis dezenas e três unidades. Professora Adriana, como nós vamos decidir quem ganhou esse jogo? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no jogo anterior. A gente vai fazer um comparativo entre a centena. Muito bem. Qual foi, então, ali no primeiro jogo, no teu dado, quantas centenas você tem? Eu tenho cinco. Vamos lá. Então, eu preciso quantas plaquinhas? Uma, duas, três, quatro. Cinco. Muito bem. Agora, professora Silvia, para representar a dezena, eu vou precisar de quatro barrinhas. Quatro barrinhas. Do nosso material dourado. Uma, duas, três, quatro dezenas. Quatro dezenas. E para finalizar, eu vou precisar de quatro cubinhos para representar a ordem da unidade. Vamos lá, então, professora. Um cubinho. Um, dois, três, quatro. Quatro cubinhos. Agora, vamos fazer o comparativo, professora Silvia, com o total de centenas, dezenas e unidades que você conseguiu tirar na hora do jogo. Na primeira, lá na centena, na minha centena, nós vamos perceber que eu tirei o número dois. Então, eu tenho duas centenas. Vamos colocar duas plaquinhas. Uma, duas. Isso. Quantas dezenas, professora Silvia? Na ordem das dezenas, eu tirei seis. Então, eu vou precisar de seis barrinhas do nosso material dourado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E lá na ordem das unidades, nós vamos perceber que eu tirei o número três. Então, eu vou precisar de três cubos. Vai lá, professora. Um, dois, três. Agora, professora Silvia, você acha que ficou fácil de fazer o comparativo para saber quem tirou menos pontos? Pois é, criançada, vamos olhar. Quando nós olhamos ali, nós percebemos que tem um monte maior que o outro, não tem? Mas agora, nós comparando, são, nós comparando as centenas, percebemos que não teve empate. Então, na centena, eu só tenho duas plaquinhas. Então, eu tenho duas centenas, enquanto a professora Adriana tem cinco centenas. Isso, então, isso quer dizer que nós empatamos. Nós vamos empatar o jogo. Então, ninguém vai ficar triste, né, professora? Não vamos embora. Muito bem. Então, agora, crianças, vamos passar para o outro slide? Muito bem. Nessa atividade, agora, nós vamos ter vários números ali espalhados. Todos vocês estão percebendo que nós temos o número 3, o 7, o 9, o 0, o 1, o 2, o 8, o 3, o 8, o 5, o 7, o 7, o 6, o 0, o 5 e o 4. Só que existe uma regra agora. Agora, então, vamos ler comigo lá? Agora, com os números abaixo, formem os três maiores números que você conseguir com dois algarismos. Atenção! Então, você só pode usar cada um desses números uma única vez. Então, agora, professora, nós vamos, junto com os nossos amigos lá de casa, prestar atenção e ficar pensando um pouquinho. Como será que nós conseguiremos formar números maiores? Agora, nós não temos mais a ordem da centena. Nós temos somente a ordem da dezena e da unidade. Vamos lá, professora Silvia? Vamos lá! Como que eu posso começar, então, com esses números que nós temos aqui na bancada para descobrir como eu vou compor o maior número, não é? Nós vamos formar três números com os números que estão na bancada. Só que tem uma regra. Professora, cada número a gente só pode usar uma vez. Pense, dê uma olhadinha que nós temos números repetidos. Será que a gente vai poder utilizar? Não vai! Então, você vai ter que formar números com dois algarismos utilizando numerais diferentes. Os maiores números com algarismos diferentes. Então, vamos lá! Olhando nos nossos números, eu aqui fazendo o comparativo, eu percebo que o maior número que nós encontramos aqui é o número nove. E qual seria o segundo número depois do nove, professora? O maior número? O maior número. Aí, observando todos os números que estão aqui na bancada, nós vamos utilizar o número... Oito. Oito. Então, qual foi o numeral que eu consegui formar? Eu consigo formar o número noventa e oito. Relembrando, nove dezenas e oito unidades. E por que eu coloquei o nove na dezena? Porque ele é o maior número, professora. Isso! Para não esquecer. Ó, prestem atenção, crianças. Sempre, quando nós vamos representar o maior número, é sempre na ordem em que ele começa. Nesse caso, é a ordem da dezena. Ok? Agora, vamos tentar formar mais um número. O que tem na nossa bancada? E eu não posso mais repetir o número nove, nem o número oito. Fazendo a comparação, percebemos que o número que ainda tem de maior valor aqui na bancada é o número sete. É o maior número por quê, professora? Porque são sete unidades e nós não podemos repetir mais nenhum. Por quê? Porque eu já utilizei o nove, já utilizei o oito e o maior número que vem logo em seguida vai ser o sete, sendo o maior. O maior número. E agora, professora Silvia, qual o outro número que eu vou poder utilizar aqui para formar? Comparando os números, nós percebemos que o que vem à seguida é o número seis. E eu vou compor o número setenta e seis. Isso. Sete dezenas e seis unidades. Será que eu consigo montar mais um número com essa regrinha? Com o que nós temos aqui? Eu acho que nós conseguimos. Porque o número de maior valor agora, sem repetirmos os números já usados, nós temos o número cinco. E logo depois, para eu conseguir montar o meu número com duas ordens, é o número quatro. Que número que eu formei, professora? Nós formamos o número cinquenta e quatro. Cinco dezenas e quatro unidades. Muito bem. Só que, professora Silvia, eu poderia usar alguma estratégia nessa atividade antes de eu começar o jogo? Isso é muito interessante, pessoal. Eu poderia sim. Para facilitar, quando eu fosse utilizar os números, eu poderia muito bem retirar da bancada, ou então, como vocês vão estar aí com as atividades, riscar os números repetidos. E deixar só um. Então, eu usei o oito, como eu tenho dois, eu retiraria o oito. Eu tenho o sete repetido, eu tiraria o sete. E assim, não há problemas de usar duas vezes o mesmo número e eu acerto a atividade. Legal, professora. Eu achei que isso é uma forma muito legal de você acabar não errando. Por quê? Porque você só vai utilizar os números apenas uma? Uma vez só. Uma vez. Muito bem. Agora, professora, nós vamos seguir para a nossa próxima atividade. Vamos, crianças, para o próximo slide? Eu vou agora, professora Silvia, fazer mais um desafio com você. Adoro desafios. Nessa atividade, a gente vai estar fixando exatamente aquilo que a gente já fez nessas duas atividades anteriores. Ok? Eu vou falar para você o ditado de números. Eu vou ditar e você vai montar o número conforme eu for ditando. Ok? Ok, vamos lá, professora. Vai ser bem divertido. Agora nós vamos ver se nós aprendemos a compor os numerais. Nessa atividade, professora, você tem que prestar atenção que você vai usar apenas os números agora, né? Não vai mais utilizar o material dourado nessa atividade. Claro, crianças, que se você tiver um pouquinho mais de dificuldade, você pode sim utilizar o material dourado. Mas aqui a professora Silvia vai estar utilizando apenas os números emborrachados. Vamos lá? Então vai lá, no nosso slide, qual é o primeiro número? Então, eu tenho duas dezenas e quatro unidades. Vamos lá na dica número um. Vai lá. Duas dezenas e quatro unidades. E quatro unidades. Que número que formou, professora Silvia? Eu formo o número vinte e quatro. Muito bem. E vocês, crianças, acertaram em casa? Agora vamos passar para o número dois. A dica número dois. Prestando bastante atenção lá. Professora Silvia, sou igual a dez mais sete. Olha lá, pessoal. Nós vamos ter que pensar agora. Sou igual a dez. Dez, gente, quantas dezenas são? Eu sou igual a uma dezena, mais quantas unidades? Sete unidades. Isso, então qual foi o número que nós formamos? Formamos o número dezessete. Muito bem. Eu vou ditar mais um número na terceira dica, professora Silvia. Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção e os nossos amigos lá em casa também. Tenho dois algarismos que começam com três e termina com zero. Então vamos ver lá. Posso repetir para você? Pode, professora. Porque esse também é uma pegadinha. Esse é um pouquinho mais difícil. Tenho dois algarismos. Tenho dois algarismos. Então ele é formado pela dezena e pela unidade. Começo com três e termino com zero. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho três dezenas e zero unidades, professora. Isso, então qual foi o número que nós formamos? Nós formamos o número trinta. Não esqueçam que quando nós falamos em algarismos, dois algarismos representam duas ordens. A ordem da unidade e da dezena. Muito bem, professora. Que atividade legal. Então agora que nós estamos nos encaminhando para o final, vamos relembrar nossos objetivos da aula de hoje, professora Adriana? Isso, então vamos rever o que nós trabalhamos. Compor e decompor números naturais de até três ordens por meio de diferentes adições. Agora, vamos então para a nossa tarefa do dia de hoje? Vamos lá no nosso slide, então. Olha lá a nossa tarefinha para casa. Usando um material dourado. Nessa atividade, vocês irão comparar as peças do material dourado e dependendo da quantidade de cada pecinha do material dourado, vocês irão colocar no quadro o valor lugar. Ok? Não esquecendo que na última atividade, ali, a gente vai ver que as peças, elas não estão juntas. Ela não vai alterar a quantidade no numeral. Mas sempre é importante a gente deixar reunido todas as pecinhas juntas. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Muito bem. Ok, então professora. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau crianças. Um abraço e até breve. Vem aí, ciências humanas. Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Andresa e estou aqui para mais uma aula de ciências humanas. Preparados? Hum, espero que sim. Então o tema da nossa aula hoje é formas de registrar e narrar histórias. O que será que é narrar uma história? O que será que é registrar? E que história será que a professora Andresa vai trabalhar hoje com vocês? Hum, já vamos descobrir. O nosso objetivo vai nos ajudar a isso. Então vamos ver qual é o objetivo? É selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado. Deu assim para descobrir um pouquinho sobre o que será tratado a aula? Não ainda? Hum, então esperem que vocês já vamos desvendar o mistério da nossa aula de hoje. Então antes, vamos pegar lá o caderno, vamos colocar o dia 24 de agosto de 2020, professora Andresa, aula, formas de registrar e narrar histórias. A professora vai dar um tempinho para vocês aí registrarem no caderno de vocês, né? O tema da aula de hoje, porque nós vamos voltar a usar o caderninho. Então é bom vocês terem aí, vocês registraram o dia e o tema da aula. Então registrem bem tranquilo. Caso não dê tempo, a professora sempre fala, é só entrar lá na página do Facebook da Secretaria Municipal da Educação ou da TV Educativa e irem lá assistir, passam um pouquinho mais devagar e vocês vão registrando. Certo, pessoalzinho? Então vamos passar? Então vamos lá. Olha que legal essa imagem. O que é narrar e registrar histórias? Primeiro, vamos ver o que a imagem aqui está nos mostrando. Um livro e desse livro estão saindo várias coisas. Brinquedos, objetos, notas musicais, meios de transportes. Então desse livro ele está aberto, aberto a várias coisas. E isso é o narrar uma história. Narrar é você contar, você falar uma história. Pode ser uma história infantil de um livro. Pode ser aquela história que a avó de vocês conta, que é uma história oral, pessoal, que a avó conta. Pode ser uma história contada através de algum objeto. Então isso que é o narrar. E através, a partir do momento que a gente muitas vezes escuta alguém narrando uma história, muitas pessoas registram. Essa história pode ser registrada em um livro, pode ser simplesmente numa autobiografia, numa biografia da pessoa. Então esse é o registrar, é você escrever aquilo que você, a sua história. E o tema da nossa aula é isso, é a história de vocês, da comunidade de vocês, aonde vocês estão inseridos. Só que para isso, a professora quer convidar vocês para nós fazermos um jogo. E para esse jogo, nós vamos ter que fazer uma tabelinha. Então nós vamos precisar, então olhem aqui na mesa da professora, bem simples. Uma folha pode ser de chamex, uma folha em branco. Como vocês podem tirar, não contem para a professora de artes, nós podem arrancar lá uma folha do caderno de artes, que também pode ser, mas ela não vai ficar brava. Vamos precisar de uma régua e vamos precisar de canetinha. Então primeiro nós vamos fazer uma dobradura para nós fazer a tabela do jogo que nós vamos fazer. Então vamos lá. Então vamos dobrar essa folha ao meio. Vinca bem. O que é vincar, pessoal? Passar bem o dedinho. A professora vai fazer aqui, que fica mais fácil para vocês verem. Abre, vocês vão ver que está já a marca aqui no meio. Nós vamos fazer como se fosse uma janelinha. Vamos pegar essa pontinha, vamos levar ao meio, passo o dedinho para marcar bem aí, para vincar. Do outro lado, a mesma coisa. Isso eu tenho certeza aí que o pessoal do segundo e terceiro ano faz muito bem. Então, fizemos que nem uma janelinha, certo? Tranquilo, né? Tenho certeza. Então aqui nós formamos quatro colunas. O que vocês vão fazer? Vão lá, vão pegar a régua, a canetinha ou lápis de cor. Eu sei que vocês adoram canetinha, né, pessoal? Vão passar. A professora vai ficar régua ao contrário. Tudo bem. E vamos destacar para vocês não se perderem. Aqui. Então, prontinha a nossa coluna, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que no lado inverso agora. Vamos lá. Vamos dobrar ao meio. Agora, como na horizontal, como a gente fala, né, com a folha deitada, né? Vincar bem. Abre, vai fazer a mesma coisa. Só que aqui vai ter só uma dobra a mais. De vez de eu já ir para lá, não. Vamos dobrar mais uma vez aqui, olha. Ficando bem retinho. Ficou assim o papel, certo? Fácil, né? Olha, professora. Da outro lado, a mesma coisa. Dobramos, como a professora falou, vai até o meio. Mais uma dobra. Ficou que nem uma sanfoninha, um lequezinho, né? Então, ficou aqui. Ficou quatro colunas e oito linhas. Vão fazer a mesma coisa. Vão pegar lá a régua e vão destacar. Quem não tem canetinha, pessoal, pode ser com o lápis de cor ou lápis de escrever. E vai destacar todas elas ali. A professora não vai destacar porque em questão do tempo aqui na TV já trouxe uma pronta aqui para vocês. E vão escrever lá. O que vocês vão escrever? No primeiro quadradinho aqui, vocês não vão fazer nada. Ele vai ficar em branco. Primeiro quadradinho em branco. Nas linhas, vão fazer o número um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Na coluna, deixa o primeiro em branco. A palavra sim, não e pontos. Certo? Fácil, né? A professora vai deixar aqui para vocês verem. Porque nós vamos fazer isso daqui. Nós vamos, então, fazer o jogo. Vai ser esse aqui. A professora vai deixar aqui na mesa para vocês irem olhando. Enquanto a professora volta aqui para a tela para mostrar aqui que a professora já trouxe um pronto para vocês. Então, nós vamos fazer um quiz sobre formas de registrar e narrar histórias. O que é um quiz? A professora vai fazer uma pergunta e vocês vão marcar. Se a resposta for sim, vocês vão marcar um xizinho no sim. Se for não, vão marcar um xizinho no não. Só que é um jogo. O jogo tem que ter o quê? Regras. E vocês têm que ser honestos comigo. Não pode aí querer me enganar. Não pode. Vamos aí as famílias ajudando a professora Andresa. E esse jogo pode fazer com o pai, com a mãe, com o irmão, para ver quem vai pontuar mais aí. Então, cada vez que vocês acertarem, que colocaram lá o xizinho no lugar certo, vai valer dois pontos. Então, vocês vão colocar aqui no ponto o número dois. Se vocês colocaram errado, vocês vão colocar o quê? Zero. Infelizmente. Só quando vocês acertaram. E não pode mudar a resposta. Porque a professora vai falar se está certo ou errado e não pode mudar. Sempre que acertar, dois pontos. Errou, zero. Certo? Entendendo? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que vocês vão marcar lá no número um, lá na coluninha. Sim ou não? Fotos e vídeos antigos de vocês e de sua família podem ser usados como uma forma de narrar e registrar a história de vocês? Será que é a foto de vocês? Será que é a foto de vocês quando criança? Uma foto de toda a família reunida? Uma foto de uma criança? O rolinho aqui que legal. Como a professora é professora de história, a professora adora história antiga, né? Olha essas fotos antigas aqui. Essa foto é muito de foto de casa de vó. Casa de bisavó, né? Que tem essas fotos e pegam os álbuns. E o que elas fazem quando elas pegam os álbuns? Será que elas usam para narrar a história da família de vocês? Sim ou não? Marcaram? Vamos? Não pode desmarcar. Então, sim, né pessoal? As fotos, os vídeos é uma forma de narrar e também até mesmo que você pode estar registrando a tua história. Geralmente, quando a foto é de bebê, a mãe já escreve quantos meses tinha aquela foto, qual a idade da foto que vocês têm. Então, é uma forma de narrar e registrar a história de vocês. Livros de histórias infantis. Então, vamos lá para o número 2. Vocês vão marcar no xizinho, no sim ou não. Pode ser considerado que eu posso contar a minha história, a história da minha família, através dos livros infantis? Marquem aí. Sim ou não? Não, pessoal. Por quê? O livro infantil, geralmente, ele é uma ficção. Então, ele até pode lembrar um pouco a nossa história, mas ele não é da nossa história. O que nós estamos narrando e registrando é a história de vocês, é a minha história, é a história da nossa família. Então, no livro infantil, eu não tenho lá a história da Andresa. Não vou ter a história do Zezinho, do Luizinho aí, não. A da família de vocês, vocês não vão encontrar. Eu posso usar o livro infantil, se for assim, quando você era muito pequenininho, você adorava aquele livro, A mãe até pode usar o livro para lembrar de uma passagem que vocês gostavam, certo? Mas, para que ali no livro vocês vão ter a história de vocês, não vão ter. Documentos pessoais. Quando eu era criança, eu não tinha todos esses documentos. Vocês já têm, né? O CPF, carteirinha do SUS, certidão de nascimento, essa aqui é a carteirinha de gestante da mãe, carteirinha de vacinação e o RG, que é a identidade, né? Carteirinha de identidade. Através desses documentos, eu posso contar a história de vocês? Sim? Não? O que vocês acham? Tá fácil, né? Tô achando que eu tô muito boazinha nessas perguntas. Hum, vocês são muito espertos. Então, sim, né, pessoal, eu posso. Aqui, eu diria que o primeiro documento que começa contando a história de vocês, seria a carteirinha de gestação da mãe. Desde o quanto que vocês, quanto que a mãe engordou, quanto que foi que vocês foram crescendo, os batimentos cardíacos, ali vai, se é menino, menina, quando a mãe faz o tração, já entra na carteirinha, as vacinas que a mãe tomou, por que que a mãe precisou tomar essas vacinas pra vocês, né? Daí nós temos, quando vocês nascem, já saem com a certidão de nascimento, que ali conta todo o histórico de vocês, qual hospital, horário que nasceu, os avós, o nome do pai, o nome da mãe, a profissão. Então, é uma forma de estar contando a história de vocês, né? E a carteirinha de vacinação, muitas mães, muitos pediatras vão registrando, mês a mês, a evolução da criança, quando começou a falar, engatinhar, deu o primeiro sorriso. Isso daí é inconfundível, uma forma de registrar a história de vocês, né, pessoal? Então, sim, os documentos pessoais fazem parte. Quem nunca teve acesso à certidão de nascimento, pede lá pra mãe pra ver a sua certidão de nascimento. Comparem a certidão de nascimento sua, quem se a avó tiver, porque geralmente quando a gente casa, as mulheres, a certidão de nascimento fica retida, né? A gente só passa a ter de casamento. Mas então, comparem lá. Comparem cada avó, se alguém da família tem pra ver se são iguais. Mas aí a gente já vê uma evolução histórica já pela certidão de nascimento. A minha foi datilografada, gente. Ai, que eu não sou tão velha assim. Ah, a professora é velha. Não é não, hein? A de você já sai toda digitalizada, tudo chique no computador. Então, aí a gente já consegue ver a evolução histórica que não é, até não passou tantos anos assim. Quatro. Vamos lá. Estamos na coluna quatro. Lembranças e histórias contadas pelos membros da nossa família. Ali nós temos avós, temos aqui também alguns objetos antigos. Álbum, uma aliança, fotos, cartões postais. Será que quando o avô da gente conta uma história, eu posso contar que é uma forma de registrar a história daquela família? Sim? Não? O que vocês acham? Sim, né, pessoal? As histórias orais que a gente chama, que é a memória da família de vocês, né? E geralmente os avós adoram puxar os netos e contar essas histórias. Ah, lá no meu tempo nós não tinha ônibus, nós andávamos de carroça. Então, isso é um relato. E os alunos do quarto e quinto ano fizeram uma redação, lá no baú de memórias, com as histórias dos avós. Então, os avós narraram as histórias para eles e eles registraram, né? Que joia, né, pessoal? Cinco. As histórias familiares das pessoas de 100 anos atrás são parecidas com as das famílias atuais? A professora vai dar mais uma complementar. Será? A forma de registrar, vamos dizer assim, das famílias de 100 anos atrás. São iguais as nossas agora? Olhem aqui. Olhem só a formalidade desta foto. E a outra? Olhem, comparem a diferença das fotos. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Hum? Não, né, pessoal? Não é. A gente já pode ver ali. Porque há 100, vamos, 100 anos, um pouquinho até menos, tirar foto era uma coisa muito cara. Você tinha que contratar um fotógrafo que ia até a sua casa, tirava foto. Então, quando acontecia esse evento na família, eles reuniam já toda a família, todo mundo ali, ó, ordem de tamanho, se vocês podem ver, né? Ali do menor para o maior, os patriarcas no meio, o avô, os avós da família. E todo mundo em volta, sério, tirando a foto com a roupa de domingo, que diz, né? A roupa mais bonitinha que eles tinham para tirar foto. Já que a família, toda rindo, está numa disposição, assim, ainda os patriarcas estão, né? O avô e a avó estão no meio, mas poderiam estar em pé, sentado, todo mundo rindo, com uma coisa mais relaxada. Porque tirar fotos, vamos dizer assim, agora é uma coisa tão supérflua, né? Você pega o celular, você vai, tira a tua foto e está ali registrada a tua memória. E antes ainda, dos fotógrafos, eles muitas vezes contratavam até pintores. Existem quadros na casa da minha bisavó, ela não tinha a foto dela e do meu bisavô, era pintado a imagem deles ali, porque o fotógrafo era muito caro. Seis, objetos de família. Vou falar um pouquinho. Aqui nós temos relógios, o rádio, isso daqui é uma vitrola, um disco de vinil, depois veio o CD, mas antigamente a gente escutava música no disco de vinil. Aqui é um pincente com o dentinho de leite que muitas mães fazem. A roupa do batizado, o ursinho, uma chupeta. Será que eu posso usar eles como uma forma de registrar e narrar a história da minha família? Sim? Não? Sim, né, pessoal? Tudo isso daqui é uma forma de narrar e registrar. E por que eu preciso desses objetos? Para ativar a minha memória. Porque a memória da gente precisa de alguns incentivos para lembrar o que está acontecendo. Então, isso é uma forma de registrar, certo? E a última. Toda história, seja de você ou minha, foi construída ao longo do tempo. e um determinado espaço? Claro, né? Ah, já dei a resposta a essa. Poxa vida, essa dei de blanduja para vocês, né? Então, sim, foi toda a história, seja de vocês ou minha, foi construída ao longo do tempo em um determinado espaço. Então, o tempo, vamos contar do nascimento de vocês, e o espaço seria o quê? O convívio familiar. Se fosse na escola, seria o espaço, a escola, e o tempo que vocês estiveram estudando nessa escola. Então, a história, ela pode ser narrada e registrada em vários espaços e em vários tempos. Então, vamos conferir lá. Então, olha lá, a menininha está piscando, a piazinha está bem agitadinha, né? Então, ficou. Número 1, sim. Número 2, não. 3, sim. 4, sim. 5, não. 6, sim. 7, não. Certo? Então, pessoal, vamos ver agora a nossa pontuação, como ficou? Então, lá. De 0 a 4 pontos, está precisando prestar mais atenção. Acho que estava meio dormindinho, não prestou muita atenção, mas agora a aula vai ficar jóia. De 6 a 10 pontos, seu conhecimento está bom, mas agora a aula ficou melhor ainda. De 12 a 14 pontos, parabéns. Seu conhecimento está ótimo sobre as formas de narrar e registrar a história. Quem quiser ir lá na página, no Face, da Secretaria ou da TV e colocar no comentário quantos pontos fez para a professora saber, eu passo lá e dou um joinha. Podem fazer lá. Então, vamos terminar a nossa aula relembrando o que nós trabalhamos. E vocês podem registrar aí o que foi trabalhado na aula. Então, vocês vão registrar aí no caderninho de vocês. Então, nós, formas de narrar e registrar a história, não precisa vocês copiarem. Então, vocês vão colocar lá que nós vimos que fotos e vídeos antigos de família são formas de narrar e registrar, documentos pessoais, lembranças e histórias contadas, objetos de família e toda a história foi construída ao longo do tempo e em um determinado espaço. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vão pesquisar aí com a família de vocês, um pouquinho sobre a história de vocês, né? Peçam ajuda para a mãe, conversem com os avós e até uma próxima. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo! Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe? Não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, meu nome é Daniel Chaftala Dutra. Eu venho lá da escola Pálido de Zé Bugatti, sou do quarto ano e hoje eu vim fazer uma experiência aqui, para ver se é mesmo, se funciona mesmo. Aqui, primeiro eu vou começar com água e óleo. Agora eu vou misturar um pouquinho. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui no lado. Agora eu vou fazer um... E o nome dessa forma é heterogêneo. Aqui, ó. Essa daqui feita do óleo. É heterogêneo. Agora eu vou usar essa. Vou pegar um pouquinho de sal. Vou misturar e vou colocar aqui dentro. Mistura bem, bem, bem. E quando você ver, aqui, não dá para ver o sal. Aqui, o... Aqui. Não dá para ver nenhum sal. Aqui, ó. Já trouxe as duas as fórmulas já prontinhas, rapidinho aqui. Aqui, ó. Fica assim o resultado das duas. Essa daqui é homogênea e essa é heterogênea. Essa... Essa daqui, o sal e mais água, o sal se misturou na água. Então, por isso que o nome é homogênea. E a água molho não se misturou. Se não se juntaram igual a água e o sal. E o nome dessa fórmula é homo heterogêneo. E essa é a experiência que eu queria fazer hoje. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti